Oi pessoal, tudo bom? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o hidrozom. Então, será que ele funciona? Será que vale a pena? É bom? Ele realmente vai trazer benefícios pra sua pele? Então eu decidi gravar esse vídeo justamente pra te explicar, te contar toda a verdade sobre o hidrozom. Então fica ligado até o final desse vídeo, presta atenção a todos os detalhes que eu vou te passar. Que inclusive eu tenho um alerta bem importante pra compartilhar com você, pra você não cair em nenhum tipo de golpe e principalmente colocar sua saúde em risco. E antes de mais nada, gente, eu quero começar aqui dando um alerta, que é o seguinte, o hidrazom é um produto que é vendido somente através do site oficial, ok? Então tome cuidado com os sites falsos na internet, com outros lugares que vendem esse produto, porque às vezes você acaba se confundindo, comprando de outro lugar, acaba caindo em golpe, perdendo dinheiro, não recebe produto nenhum, ou às vezes você recebe um produto, mas não é o produto original. E aí você pode estar usando um produto que pode estar causando algum mal pra sua saúde. Então presta atenção, toma cuidado e pra te ajudar, eu vou deixar o link do site na descrição, no vídeo aí embaixo e também no primeiro comentário fixado, pra você conseguir fazer a sua compra totalmente com segurança, receber o produto 100% original, né? E afinal, né, o que é o hidrazom? Gente, ele é um poderoso tratamento pra pele, se você vem sofrendo aí com melasma, mancha, ruga, linha de expressão, o hidrazom ele pode te ajudar, pois ele contém uma substância que foi descoberta por pesquisadores americanos, uma poderosa substância extraída do ozônio, que vai proporcionar uma pele muito mais firme, uma pele muito mais jovial, uma pele livre de marcas, de rugas, de linhas de expressão, vai devolver sua autoestima, vai dar aquela pele, sabe, com aspecto saudável. E o melhor de tudo é que esse tratamento é 100% seguro, é um tratamento livre de efeitos colaterais, livre de contraindicação e outra coisa que é o produto aprovado pela Anvisa. Então ele passou por diversos estudos internacionais, então isso é muito bom porque ele passa uma maior segurança, né? E aí você pode contar com todos os benefícios, por exemplo, do ozônio, também tem a oliva. E é um tratamento que vai ser de dentro pra fora, ele vai agir aí na última camada da derme e quem sofre de melasma sabe que é uma coisa do melasma, é o efeito, assim, rebote. Então o tratamento aqui com o introzum, ele promete acabar com esse efeito rebote de quem sofre com melasma. E por ser um tratamento sublingual, os resultados, eles são muito mais rápidos pra aparecer. Bastam aí 12 gotinhas todos os dias, o que você precisa tomar, né? É melhor embaixo da língua pra você começar a sentir os benefícios o mais rápido possível. E lá no site oficial você encontra os kits prontinhos para o tempo de tratamento que você quer, que você precisa fazer, dependendo aí do grau, né, que você precisa tratar. E ainda você também tem uma garantia do produto. O fabricante, ele oferece 90 dias de garantia. Então você pode comprar, usar, testar e se por algum motivo você não gostar dos resultados, basta você entrar em contato dentro do prazo de garantia que todo o seu dinheiro é devolvido sem problema nenhum. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, que você tenha gostado, que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Mas caso ficou alguma dúvida, lembrando que no site oficial a gente tem todas as informações bem completas, tem depoimentos de pessoas que também já utilizaram. Então entre lá, tire as suas próprias conclusões, ou qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui embaixo, tá ok? É isso e tchau!